É isso aí, né? Partiu agora. Opa, tô te agredindo, né? O cabelo tá bonito? O chapéu tá bonito. O chapéu tá bonito. Mas não adianta você querer arrumar meu cabelo. Eu tô de cavado. A presença tá cavado hoje. Não vai ter muito o que fazer, né? Desculpa aí, sociedade brasileira. Mas a gameplay vai ser da hora. Hoje vai ser bonito. Partiu. Partiu. E aí, jovens. Aqui quem fala é o Tio Sam. E hoje vamos pra mais um gameplay de Let's Go Pikachu. Hoje com uma pequena mudança. Eu vou andar aqui, hein? Cês tão prontos pra eu andar? Cês tão prontos pra eu andar? O que que tá acontecendo de errado? Nada. Ah, o Mew tá ali, ó. Ih, estraguei a surpresa. Ah, oi, o Mew aí! É ele que eu queria mostrar. Bom, eu fiz um vídeo ensinando como pegar o Mew, tá? No Let's Go Pikachu. É a mesma coisa pro Let's Go Eevee também. Então, foi meio que a única coisa que eu fiz do intervalo do episódio anterior pra isso, tá? A gente tá aqui em Cerulia. A Andrea tá tentando fazer o pirocóptero, mas não funciona nesse jogo ao meu redor. Isso aí, na verdade, chama Dança do Acasalamento. Mas agora tá na hora de jogar. Deixa eu conversar com o Mew aqui. O Mew tá muito feliz. Olhando aí pra essa fonte. Bom, a gente tá aqui em Cerulia. Cerulia tem muitas coisas no qual eu, sinceramente, eu não lembro. O que que tem? Então, vamos entrar nessa noção aqui. Aqui tem essa tia com o Bubasauro, uns pokémons meio randômicos. O que que ela faz? O Bubadice e Bubazor. É tipo, um dos Power Rangers. Aí o Mew conversou comigo. Procurou, procurou. Parece que o Mew tá meio indignado aí dentro dessa casa. Essa moça, beleza. Ela cuida de pokémons machucados, pokémons doentes. Agora o Bubasauro tá full recuperado. Já tá brutão. E tipo, e ele ganhou muita confiança dela e tudo mais. Ó, você capturou pelo menos 30 pokémons. Come back to get Bubasaur. A gente vai levar o Bubasauro? O Bubasauro. Quando a gente capturar 30 pokémons, eu posso ganhar um Bubasauro? É isso que o jogo tá me falando? Foi, eu entendi, não. Bom, eu queria encontrar um treinador que, tipo, capturou vários pokémons e que ela possa confiar. Se você tiver capturado pelo menos 30 pokémons e voltar aqui pra pegar o Bubasauro. É, provavelmente a gente vai ganhar. Mas pra mim eu tinha 30 pokémons, mas parece que eu não tenho. É porque tem um Charmander logo ali em cima de Cerulean, que também é o mesmo esquema. Como que a gente tá de pokémons, hein? Agora com esse Mew deve ter dado uma ajudada. Não, a gente capturou 25. É isso? Uhum. Então, parece que se a gente capturar 30 a gente pode falar aí com esse Rolê do Bubu. Partiu? Calma aí, calma aí. Vamos conhecer a cidade. A gente vai subir ali a ponte. A ponte tem muita coisa pra fazer. Tem um tio ali fazendo o Mew, Jão. Tio, o que que tá rolando aí? Bom, Linha. Apenas treinadores muito habilidosos podem ganhar as Insígnias de Ginásio. Eu vi que você tem pelo menos uma. Isso aqui é entender a trivia por trás dessas belezas. Tipo, qual que você quer que eu descreva e tal. Que a gente poderia aprender sobre cada uma das Insígnias. Mas, never mind. Não importa. Não importa. Ali, isso aqui aí. Naquele negócio. Nessa lixeira aí, ó. Você quer ver que tem um item dentro dessa lixeira? Não tem. Eu quero esse café aí em cima da mesa. O café a gente... Só se ele tivesse oferecido. A gente não pega café na mesa das pessoas. Ah, porque entrar na casa dos outros e sair assim, tudo bem. Mas a gente... Eu quero pegar um cafezinho que tá ali. É que virtualmente a gente bateu na porta. Você que não viu. Olha o Mew aí rastreando as Pokébolas. Achamos um doce raro. Pra upar o Mew. A gente já pode upar do nível 1 pro 2. Uau. Você pode fazer uma batalha randômica qualquer. E ele vai subir uns 3, 4 níveis. Eu acho muito falta de respeito a Pokémon Company me dar 1.000 com nível 1. Podia ter me dado 1.000 com nível 10. Pra ser broken, sabe? No começo do jogo, assim. Overpower. Ó as lojas de bicicleta. Aqui a gente tem a Acrobike, né? Todo mundo sabe. É, descarta... Olha, duas cartas no top do deck. Descarta uma e põe uma na mão. E aqui era pra gente ter a Mathbike. Mas parece que não tem a Mathbike, não. Tem só a Acrobike mesmo, que é a vermelha. Vamos entrar. Tem inscritas japonesas ali em cima, você viu? Ó a Mathbike aqui, azul. Bom, minha coleção de bicicletas é incrível, não é? Bom, eu não vou deixar você andar ou comprar uma. Mas, tipo, fique à vontade pra olhar. Que arrogante. Eu nem explico o porquê. Você tá curioso sobre essa bicicleta? Tô demais. É do lado não. A gente devolve a gentileza gera gentileza. É uma bicicleta meio simples e tudo mais. É uma edição limitada, que foi vendida há muito tempo. Mas beleza. Ela custa um milhão. Você tá apertando o botão aí, né? Não. O que aconteceu que a conversa passou tão rápido? Olha, tem umas peças de bicicleta. O que essa tia faz? Bom, galera, eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam de boa. Não tem um Nintendo Switch, por exemplo. Não tem um jogo. Eu tenho, mas sei lá. Esteja assistindo com o pé pra cima. Postura, hein? Aqui é sem pressa. Aqui é sem pressa. É curtir na vida doidado. E bebam água. Ali tem um Electrode. Aqui tem um cara. É água. Eu aceito água. Quase que eu quebrei o meu dente, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Show de bola. Nesta casa aqui eu entendi que não tinha nada. Mas ele... Eu acho que na cidade em si... Nesta cidade tem muita coisa que está por fora. Parece que ela quer ensinar Swift pro Electrode. O Electrode tá ignorando Ordens. Bom, aqui a gente tem uma loja Pokémon, no qual já tá vendendo Great Balls, né? Aqui já. Olha só. Você já viu um doce raro? Nunca viu um na loja, mas ele sobe de nível imediatamente. Na verdade, a gente falou isso aqui porque a gente sabe já, né? Do histórico do Hurricane de em si. Mas se não soubesse, não teria. Cara, as Pokébolas são mais baratas, né? Nesse jogo. 300. É tudo pela metade do preço. É real, velho. Black Friday. Black Friday. Eu ia comprar 10, mas parece que eu não tenho muito dinheiro não, né? Eu vou comprar 10 mesmo assim. Vamos comprar 10 Great Balls. Será que ganha brinde também? Ganhei uma Premier Ball como bônus. Mas se eu tivesse comprado o Pokébola, eu tinha ganhado mais Premier Ball como bônus. Não, eu não quero vender, não. Não quero vender, não. Não quero vender, não. Cliquei errado. Me perdoa. Vamos lá. Tá com esse milzinho aí, Broken. Aqui não tem mais nada. Bom, vamos ir. Será que tem como ir no ginásio já? O mil, ele fica rodando ou eu tô vendo errado isso? Ele tá indo na sua frente, né? Ó, o ginásio parece que tá liberado. Bora no ginásio? Bora. Será que a gente tá pronto com... Pro ginásio elétrico? Você quer jogar com o mil? Ele vai morrer, né? Vamos tentar passar do ginásio primeiro, vai. Aqui eu acho que tem que ter um Pokémon no nível 15, é isso? A gente tá aí na piscina, no clube. Tem uma galera ali observando. E ó, a Michelle ali na frente. Lindo. Lindo. Você precisa de ter Pokémon pelo menos no nível 15. Me mostra um Pokémon nível 15. Vou mostrar o mil. Impressionante, você tem um Pokémon pelo menos no nível 15. Então você pode, então a gente pode ir no ginásio. A gente até agora cumpriu. Eu tô com qual, você lembra? Você tá com a Clefairy. Ela viu a gente, já deu um Jump, Twitch carpado, mergulhado. Partiu. Vamos então para o nosso primeiro discípulo aí da Mish, né? Tá aí ela com esse biquíni aí, coleção, né? Outono, 2018. Ele mandou um Goldinho. O Goldinho vai ser explodido pelo Pikachu. Acho muito injusta essa luta. Na verdade, esse ginásio aqui, Zip Zap. Vai ser a primeira vez que vai usar um Zip Zap. Mas é físico, né? O golpe, ele vai dar uma porrada, então, provavelmente. É um porradão. Nem vi a vida. Só explodiu o Goldinho. E deu critical ainda. Meu Deus. Não, esse ginásio aqui, a real é que é imoral. A gente pode falar sobre a sua receita de bolo de cenoura, chocolate, porque eu não tenho muito o que fazer aqui nesse bolo. É verdade. É só apertar A e ganhar essa insignia. Você quer a receita mesmo? Pode falar. Três cenouras médias. Uma xícara de óleo. Duas xícaras de óleo e qual óleo? Óleo de... óleo? Óleo de geração, óleo de soja. Ah, esse que eu uso para fricar o ovo, fazer pipoca. É bem gorduroso, mas é gostoso. Ah, certo. Três xícaras de farinha. Uma colher de pó royal. Pó royal é marca. Como é que chama? Fermento. Químico. Pó royal é marca? É. Eu não sabia disso, você pira. É tipo... O que mais? Esponja de aço e bombrilho. Eu tinha alguma coisa mais que eu esqueci. Ah, três ovos. É, parece que... Tá bom. Mistura o seco, que é a farinha, o açúcar e o pó royal, e bate no liquidificador os ovos, a cenoura e o óleo. Aí você mistura os dois e ele for. E por que essa receita é melhor do que as normais? Porque não tem erro, e fica bem gostoso. E assim... E não vai leite. E esse lance de não ir leite significa que é bom pra quem? Quem é intolerante à lactose, eu acho. Mas não é de chocolate, seu bolo? A cobertura é um brigadeiro. Aí é uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de chocolate em pó, e um colher de margarina. Mas um bolo de cenoura só vai três cenouras? Três cenouras médias. Sim. Ela é grande. Me chama cenoura média. E tem que ralar a cenoura? Não, você fica ela assim, porque você vai bater no liquidificador, né? Então você só tá passando o trabalho do liquidificador. Ah, eu não sabia o que bater no liquidificador, não. Na verdade, essa parte eu esqueci. Isso. Bolo faz com... Na verdade, bolo faz com batedeira, né? Você faz com o liquidificador se você tiver no modo Moisés. Não, esse não. Todos, não. Esse não pode fazer com batedeira? Pode. Se você for muito preguiçoso e quiser depois misturar a massa que você bateu no liquidificador com a farinha e os ingredientes secos, você pode bater na batedeira. Mas eu faço no modo. Sucesso. Ela não fez ainda, não. Mas quando ela fizer, eu conto pra vocês. Se você tiver alguma receita de bolo inusitada aí pra esse pessoal que casou, tá tendo umas contas no supermercado mais humilde, mais simples e tá aprendendo a cozinhar, se você quiser deixar nos comentários, eu vou passar pro amigo meu que tá precisando. Um dos meus bolos favoritos é bolo de arroz. Só que eu não sei a receita. Isso aí chama falha na vida. Se alguém tiver uma receita de bolo de arroz, pode mandar ele. Você tá acostumado a fazer bolo de arroz, bolo de arroz bom topper? Caramba, o Pikachu tá gritando todas, velho. O Pikachu é muito foda. Que incrível esse pequeno. Se eu tivesse uma franquia chamada Digimon, eu colocaria um rato elétrico como um dos principais. Vamos chegar agora na Mish, que não será páreo pra nós, né? Como a gente já falou aqui nesse vídeo, a gente tá muito superior a esse momento do jogo. Ah, um rosto novo. Bom, qual que é a sua política contra o Pokémons? Como que é a sua aproximação com eles? A minha política de batalha é toda ofensiva, cara. Pra frente quadrado. Pra frente quadrado é uma gíria pra mim que jogo Win 11, entendeu? Pro Evolution Soccer. Desde o Playstation. É porque quando você aperta quadrado, ele chuta. Se você apertar pra frente quadrado, ele mete uma bomba reta direcionada, não pega efeito, não pega nada. Ele só vira modo grosseiro e chuta. Olha só, a Mish, eu sou a Mish. Ela tá se intitulando, tá? Eu sou a Mish, a mais famosa das gatas. Sua anfitriã. A sua anfitriã. E os meus lindos pokémons estão prontos. Você tá pronta? Eu tô prontíssima. Eu tinha um fake no Orkut da Mish e ela era cor chocolate. E a gente tinha uma comunidade chamada Pokémon Colors e cada um tinha um personagem e uma cor. E não podia repartir. A extintação não se me parou muito legal, né? Eu nem sabia que chocolate era uma cor, na verdade. Era marrom. Vocês estão inventando. Mas marrom é meio Paya. Aí a gente não era chupa. Sei lá. Ficou meio traumatizado com essa informação. Agora que você aprendeu o Double Slap, você pode bater de Double Slap. Chama Tapa na Cara da Sociedade. É o golpe. É o golpe. Sim. Saiba que morreu, no caso. Nossa, todos dão critical. Credo. Esse ataque tem mais chance de dar critical, com certeza. Tá dando critical muito rápido. Eu não li a descrição dele. Mas esse Zip WhatsApp aí, com certeza. O Pen. O Mil tá ocupando também, né? Tá quase... Tá quase sendo jogável. Só que não, né? Fala com vocês. Estarming. Estarming, né? Nem um Stereo. Caramba, você viu o que ela fez a voltinha? Ela ficou flexível, deu uma giradinha. Achei fera, achei bonito. Pô, nível 19, hein, cara? Bem forte, hein, na verdade. Tá mais forte que todos os nossos pokémons. Mas não tem como, né, velho? O Naruto... O Naruto é imoral. O que que é isso que aconteceu? Não critou. Critou e arrancou só isso. Ai, Scalzo. Não vai queimar, hein? Ai, ai. Vai te queimar, né? Hum, queimou. Não vai arrancar nada, porque você tá queimado, baixou o ataque. Deu tapa na cara da Starming. Agora a Starming tem cara? Me responde. Grasseiro. A Starming tem cara? Não, né? Tem? Não sei, mas você deu uma queimada ali agora. Vamos lá, dá um double slap aí pra gente finalizar. Você tá errando. Perdoa, pessoal. Quem perdoa é Jesus. O que que você quer eu faço? Cante. Ah, sério? Pode cantar. Ah, não vai chegar no meu ataque? Fica à vontade. Às vezes ela usa uma poção, mas ela não usou poção, né? Crito. Crito. Esse ataque deu crítico todas as vezes, meu amigo. Até o momento que ele foi usado, todas as vezes ele crito. E agora o Pikachu não fica pra trás. Ele se iguala a Starming, o seu oponente. Ele subiu um de HP. Um a mais ali, né? Quer dizer... Esse um a mais é o que, hein? Esse brindezinho de amarelo. Não sei. Pois é, meio zoado, né? Agora que eu vi, ele tem uma linha do normal, do básico, e ele sobe algum, talvez seja de Fortis, aquele número amarelo, de acordo com os pokémons específicos que eu lutei contra, esse Mew podia upar duas vezes, upou duas vezes, show. Pra gente poder mostrar ele, né? Jogar com ele. Você tá afim de jogar com ele? Você tá pronta? Mew, level 8. Tô pronto. Você sabe que ele só tem um ataque. High five. Cascade Bad. E agora, pokémons até o level 3, que estão nos obedecendo, e a gente vai ganhar o time favorito dela, que é o Scout. Tá bonito, Michi, né? Tá linda. Vamos capturar o 5, que falta pra gente poder pegar algo de você. Calma, olha lá, o meu cachorro tá pedindo atenção. Oh! Calma aí. E aí? Oh! Que coisa boa. Ai, me comu o quê? É um Kony aqui. Tô fazendo carinho na hora também. Esse não parece bom. Esse carinho que você tá fazendo. Quero cutucar ali. Na bochechinha. Eu gosto quando ele dá uns tapinhas Eu não tô apertando nenhum botão Por que ele tá bravo? Foi show Foi bonito, foi Foi intenso, foi Vamos lá Agora pra sair Acabou a cerulha, né? Tem a caverna do Mewtwo ali Os negócios A gente não consegue interagir com nada Não ganhei meu Bulbasaur Igual ganharia no Yellow Nessa casa ali a gente já foi, né? Não, não Aí aqui, a gente tem que vir aqui Mas olha só Quem que é essa policial aqui? What a shame As pessoas daqui foram roubadas, cara Pelo pessoal da Equipe Rocket Então ninguém pode passar O que que acontece? Essa cidade ali O cara da Equipe Rocket ali, ó Essa cidade tem um problema muito sério Ela não consegue ter uma rota Pra você sair da cidade Sem passar dentro da casa dessa pessoa Então aquela coisa mal educada Que você falou de mim Na verdade é necessário Aqui em cerulha O Mew tá muito feliz aí De brincar com essas florzinhas Agora a gente vai fazer Uma das quests do jogo Que é A Ponte dourada aí A Nugget Bridge Olha o Mini Green Tá frenético o Mini Green Ele vai querer lutar com a gente Show de bola E a gente ainda tá sem o Mew Então é bom que ele vai dar uma upada boa E a gente não recuperou nossos Pokémon É verdade Mas ele começou com o PJ Coitado O PJ no 2 contra 1 Não dá nada Zip Zap O Double Slap tá Tá show Esse aí foi embora Não tinha o que fazer Eu quero ver na luta contra o Eevee Se a gente tá mais ou menos equilibrado Critical Hit novo Esse ataque é muito monstruoso Esse ataque é fera Dubai Como você conseguiu ele mesmo? Esse ataque falou com o cara Lá dentro do centro Pokémon Quando saiu da caverna Do Monte Lua E ele falou que ia ensinar Uma técnica especial Pro meu Pokémon Provavelmente você tá comigo E você também teria aprendido Uma técnica exclusiva Mas foi na broderagem assim? De grátis? Foi de grátis Eu acho que se eu desensinar Esse golpe E voltar a falar com ele Provavelmente ensina de novo Não é muito efetivo Mas gritou Double Slap Foi Bem bom Era pra arrancar o dobro disso É porque você tá queimando Você vai morrer no queimado ainda Sobreviveu o Queen Show O que eu faço? Nesse momento nada Deixa ela aí mesmo Melhor sacrificar o turno O outro igual que eu te ganho mais É porque você tá queimado mesmo Quando tá queimado Baixa o ataque Sabe? O Pokémon não consegue usar toda a força Tipo Se preocupando com chamas ao redor dele Olha o Poe Vai ganhar um de vida ali Dois de vida Talvez sobreviveu o queimado Mais um turno Ganhou três de vida Às vezes sobreviveu Do queimado do turno Nem vai morrer Olha o Minho Ela curou Ela curou o Burn Por tipo Amor Falou em consideração Os meus treinadores lindos Incríveis Eu curei do meu Burn Amor cura Amor cura A prova é aqui O Pokémon Quem duvidou Vai Vai Pikachu Caramba O rival é muito mais fraco Que o Que a Mishy A Mishy é bem mais forte Que escolher aqui Mas é porque a gente Tá fazendo a ordem errada Não precisava ter ido Na Mishy agora O correto Era vir aqui primeiro Você ia enfrentar o rival Ia lupar muito lá E você ia conseguir Voltar com ela Mais ou menos No mesmo nível Tanto que ela tava Mais forte que a gente Real ou oficial Tá pesada A inspiração pesada Beleza Vou tentar de novo Desculpa Cara Eu Não vou perder O meu lance legal Por causa dessa derrotinha boba Bom Tem uma casa ali Que é famosa Por um Pokémon fanático Que tipo Eu deveria estar vivendo nela Mas eu acho que ele parou Porque tipo Bom Talvez Ele viu algum Pokémon raro Ou alguma coisa parecida Mas bom O que eu encontrei lá Não assuste muito Eu Não tenho citado isso Mas O Pokémon fanático Bill Não estava lá No lugar dele Tinha um Pokémon E aquele Pokémon Falou Ele tá bem louco Ele tá bem louco Tá aí O grande easter egg Ele tá louco Se você Tá meio frenética Porque ele tá fazendo Uns experimentos loucos E deu errado É esse cara aí Inclusive Que ensinou Eu tô meio chateado Porque é um cara Meio culpa de circo Ele ensinou Uma técnica de circo Para o meu Pokémon Zip zap Ó Should be all better now Ok Agora a gente passa pela ponte Vai ter um milhão de batalhas Vai ter cinco batalhas Necessariamente São as cinco clássicas Da ponte Vamos mover esse Pokémon aqui Pronto Agora você vai de mil Eu espero que agora Você ganhe uma Magikarp Tá pulando atrás de você E nós não vamos pegar o cinco Melhor time Olha esse trio galera Pikachu É Tem um lugar de capturar Pokémons Aqui Indo pra caverna do Mewtwo Então a gente pode fazer isso daqui Você vai passar e vai entrar Porque É bem aqui ó Tá vendo ali Graminhas Graminha É só passar a ponte Depois que passar a ponte A gente tá numa rota E na rota vai ter Pokémons capturados Tudo bem Vamos lá Temos um Bugcatcher A gente tinha que ter capturado Aquele Venossaur Lá na floresta De Veridian Depois o pessoal Até colocou nos comentários Nosso mil Entra da Moptime Venossaur A gente achou um Venossaur Um Bulbasaur Teria lá na floresta Das Butterfree Se a gente voltar Não vai estar lá Se a gente voltar Vai estar lá Caramba Bem fraco esse Bugcatcher A gente tava ali Numa média De enfrentar a galera Nível 13 De repente Vem um cara Nível 5 9 do nada Ele ficou no nível Do 1000 Na real Será que tem alguma coisa Assim? Acho que não Acho que ele sempre Vai estar nesse nível Mesmo Aí aqui vai subindo Eu acho Essa tia provavelmente Vai estar no nível 10, 11 E aí eles vão subindo Até onde você conseguia Ir na ponte de ouro Essa ponte de ouro Não é É É a ponte Que o Naruto Lutou com Os abos Se você reparar Nesse momento Essa ponte Ela tá tipo Num formato demais Na hora da batalha Mas não é assim Ela é só uma ponte Mas aqui no cenário De batalha Ela mudou E ficou nesse formato Demais Tá errado Galera que desenvolveu Isso aí Então vocês Ficaram equivocados Sai daqui Não tem como Deu só Super efetiva Agora Olha o 1000 Aí O 1000 No nível 10 Tem Mais vida Que o Pikachu Quase mais vida Que o Pikachu Talvez o 1000 Seja um pouco forte Mas nada Super O 1000 O problema é que o 1000 O 1000 Ele é bem versátil Sabe Ele aprende todos HMs Aprende todos TMs Então ele aprende Todos os golpes Do jogo Mas por nível Eu acho que ele demora Pra caramba Pra pano e deglob Ainda mais o 1000 Nível 1 Então ele vai ficar Com essa patada Por muito tempo E a gente já não pode Colocar um Que a gente ganhou Pode Eu não sei se esse jogo Tá no sistema antigo É bom que a gente testa Se cada TM Tem só uma unidade A gente pode Colocar aquele Scald Né É um golpe de água A gente pode Colocar os dois TMs Que a gente ganhou De ginásio até agora O 1000 D1 Pound Olha o 1000 Fazendo o nome Dele Show de bola XP tá pouca Mas o Magikarp Quando chegar no nível 20 Você que sempre subestimou Vai virar um Garados Fera Do baile Vamos lá Agora eu tô em dúvida A gente capturou 25 Pokémon Diferente Será? Não Não 23 Diferentes Sério? A gente tem só alguns ali Eu não sei se até 30 Pokémons Ou isso tem que ser diferente Sabe? Pra ganhar uns bichinhos Eu acho que são só 30 Pelo texto Parecia que não é isso Capturar 30 Não 30 Diferentes Pode ser A gente tomou um fake out Deixa flinch Garantido É tipo Dar um surdão Pá A pessoa fica meio zonza Durante alguns segundos Não tem muito o que fazer Isso aí foi seu Pound? Uhum Rancou 40% da vida? Sim É Rensga Ah, mas 10x10, né? É porque o Pound é bem bosta, entendeu? É um golpe muito bosta É um pepeleiro É uma patada É um pepeleiro O tackle, pelo menos, é uma investida, saca? É tipo, sabe? Tipo, futebol americano, assim Dá aquele tackle para o jogador Bom, agora a gente vai para o último Da ponte de ouro Aqui, do desafio Não, ainda não, né? Ainda tem mais um ali Olha lá, olha Ai, meu Deus, ele vem em cima Tá tomando Sim Tem como pegar ele E na próxima cidade Pega o Squirtle, né? Em Vermilion Lá no SSN No navio Tudo mais A gente vai chegar lá Growning Peguei muitos desses lá na Índia Tá infestado Lá na Índia tinha ninho de Growning? Sim Ah, o Mew igualou o nível do jogo Foi bom Em um episódio a gente já chegou no nível do jogo Como ele tá lupando Ele vai acabar lupando mais mesmo Eu acho que esse modo Ele parece que é roubado Porque a gente dá duas porradas Mas na parte de upar Eu acho que a gente tá dividindo experiências, sabe? Era pra ser 154 de experiência Mas aí tá dando 77, 77 Eu não ganharia 77 sozinho Sabe? Ele não é tanto Ó, aprendeu Swift Glória a Deus Valeu, Taylor É nóis Agora ele canta Red Eu gosto Uma das minhas favoritas Ele canta You belong with me Gosto Mew canta Ele canta Ele canta I know you're in trouble Porque a gente tá do lado da... 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 Da caverna do Mewtwo Ele sente essas vibrações Ó, ganhamos um Nugget Do Treinador Misterioso Que se não me engano Vale 5 mil... 5 mil dinheiros Aqui do Pokémon Mas é isso aí Você gostaria de entrar Para o... Para o Equipe Rocket? Pode não Porque, na verdade A gente é um grupo Dedicado a ações Malignas Usando Pokéons Você quer entrar nesse grupo? Você tem certeza? Vamos lá Entra aí Gente, eu tô te falando Pra você entrar Ok, você precisa ser convencido, né? Então tá bom Eu vou fazer uma oferta Que você não pode recusar Uma batalha, Pokéon Te dá uma porrada Te bater Lutar contra você Que feio Essa é a história real Da Nugget Ridge Acontece desde o Red Bull É sempre essa Tem um impostor ali no final Lui, um cara que tenta te... Te invitar aí Deixa eu fazer um convite Pra entrar no Equipe Rocket Persuadir Tá aí Essa palavra aí Eu não tinha no meu vocabulário O Swift é um golpe fraco Mas é um monte de estrelinhas É um shuriken de estrelas do Mario Shuriken nunca acerta Então Aí a graça do Swift é É um golpe que ele acerta sempre Não importa Você tá cego? Vai acertar Aconteceu um negócio Que você não acerta o ataque? Vai acertar Essa é a graça do Swift É um golpe fraco Mas ele acerta 100% de chance de certeza Esse é o texto do Swift Do Swift Por que eu ataquei? Você entendeu? Porque ele... Tinha que atacar aí Mas ele sempre faz isso Pode bater que vai rolar o seu Swift Porque eu não vou conseguir dar dano nesse bicho Porque ele é muito defendido Morreu E morreu Mas ele não ia conseguir não É a segunda vez que eu falo que eu não vou conseguir bater no copo E bato nele no fim das contas Tá assustado Não esperava Vai, vai Eu tô curtindo a minha pokebola aqui Eu sou infaciente Pra capturar a pokebola Então tá bom Eu não sabia que ele ia querer batalhar A gente passou na frente dela Não deu exclamação É a Camper Shane Você foi desafiada Ela tem um Sparrow Sparrow Mas é Sparrow Jack Jack Sparrow A gente tem um Neo que foi capturado por uma pokebola Ele já tava aí dentro Ele não foi capturado É, mas pra ele estar aí dentro Ele foi capturado Acho que faz sentido Porque afinal de contas Ele tava aqui dentro dessa pokebola E aqui é uma pokebola mesmo Então ele foi capturado por uma pokebola Se aqui tivesse um desenho de outra pokebola Talvez Fica uma dica aí, né Será que eles vão aprender outras pokebolas Dessa daqui Esse Joychick E isso daqui eu não fiz a pesquisa ainda Será que esse Joychick serve como controle pra outro jogo? Será que dá pra jogar um Mario Kart de pokebola? Talvez Ela assustou aí Eu não tava preparada aí pra essa derrota É incrível Vamos ver no net ali A gente não tem não, né Isso aí Ele pulou e você pegou no ar Você viu? Porque ele pulou de você Porque ninguém gosta de você Não Eu uso repelente pra Pokémon Ixi Um, dois, três Deu E aí pra alguém Acho que foi eu que joguei no meio da tela Ela sempre acende a corzinha da cor do Pokémon Olha, o Naruto no level 20, pessoal O Naruto é muito fera Já tá prendendo o que aí? Uns Tajuka do Boshinjutsu? Não, ele já é muito fera Que isso Tá batendo muito Já tá de Hazen Shuriki? Aí eu não sei Sei que ele tem um Pidgey Eu quero um Pidgey Eu quero esse Pidgey, inclusive Pra colocar no time e upar ele Porque ele vai estar no nível 12 O nosso Pidgey é nível lixo Eu não sei se foi a minha ou foi a sua Você viu o lado? Foi a minha que saiu? Eu acho que foi a sua Porque o meu não Não vibrou É isso aí O time tá muito louco Mas por que você quer um Pidgey no time? Porque ele evolui E vai Vai evoluir, né? Vai virar um Pidgey, velho Pidgey é uma foda No 16 ele já evolui, entendeu? É porque a gente tá com pokémons aqui Que não mudam em nada O Watch vai evoluir O Nidorino O Nidorino não muda nada, sabe? Vamos voltar aqui Calma aí O Nidorino não precisa mais Fazer parte da equipe A gente pode vir aqui, ó Pegar esse Pidgey E o Onix Você gosta do Onix? Você quer andar em cima do Onix? Quero Então você tá pronto pra dar tchau pra sua Craferry? Não, pro Odish não É porque o Odish vai evoluir Com nível Mas passou da hora da gente andar nesse Onix mesmo Até porque a gente não tá com nenhum pokémon que montaria, sabe? Mas aí só um vai andar ou os dois? O Onix seria... Aí acho que só um Vamos ver se você... Eu vou colocar pra você... Vamos ver se eu vou colocar... Eu vou colocar pra você Teoricamente pra você andar, né? Seria se colocar aqui... Teoricamente você que andaria com ele É isso? Parece que eu achei um Pidgey antes de alguma coisa acontecer Ó, esse Pidgey já tá ruim, tá vendo? Nível 7 A gente pegou um Pidgey mó bom 12 5 níveis a mais Mó da hora Bom, se for aquela história de 30 pokémons mesmo Tá faltando mais 3, né? Vamos lá Show Nós já pegamos 3, né? Tinha 25 Falta um desse Vou no Net e 2 Speed É verdade Que beijo que é esse que você tá aí? Não, não tem ninguém em cima Não, né? Eu acho que você não ordena, então Foi no meio Só que a gente não acertou o alvo Enquanto isso, a gente tá no Cat Combo do Pidgey Acabou! O assunto desse vídeo é Shining Rush do Pidgey Você foi enganado pelo nome da gameplay Caramba, a gente tá ganhando muita experiência Tá muito forte O que rola é capturar O que rola é capturar Nossa, ele aprendeu Razor Leaf Meu Deus Absorve Lógico Nossa, ele aprendeu Caramba, é forte, velho Esse golpe pra essa altura desse rolê aqui Pensa, por exemplo, antes do ginásio da Misha ali Teria passado a Misha sozinho Muito forte Falta um Pokémon, né? Teoricamente Então faz o seguinte Coloca o Onix Como pra te seguir Tá errado, né? Vou só colocar aqui E vou colocar ele pra fora da Pokébola Ha! Nossa senhora Disnecessário? Volta pro Pokébola Ai, meu pé E eu que nem consigo bater no Pidgey com ele Eu nem acho batalha Ó Tem que... Eu tô com o Pidgey me seguindo Você curtiu o Pidgey te seguindo? Que preconceito é esse, seu Infraezinho Com o Pidgey? A gente tem que amar todos os Pokémon igual Não Mil é mais legal Barulho da Pokébola É muito fera, viu, galera? Caramba, 148 experiências, mano Da onde tá surgindo as tantas experiências? Do nosso combo? Que combo? Pegar junto? Não Não, mas tá muito Hum Já deu? Vamos lá falar com o Charmander Tô de boa aqui andando o meu Onix Se você puder me dar um espaço Um passo em cima do meu pé Char Bom, eu sinto mal com esse Charmander Porque ele não tá ficando muito forte Então eu gostaria de dar ele pra um treinador melhor Você tá interessado nele? Tô demais É que é 50 Eu capturei 50 Pokémons Então eu queria alguém que capturou mais do que 50 Desumilde Desumilde Vamos voltar lá no Coisa, né? Eu não lembro Vamos lá na PID Não, eu vou capturar só mais um PID Só pra saber se... Eu não entendi por que que deu errado, não Pra mim, tinha dado bom Tchack Show Ok Vamos lá na Tia do Bulbasaur agora Pra ver se a gente consegue ter esse Bulbasaur Eu sou contra o Onix no nosso PT Olha aí Muito louco, velho Não, tá muito chato Muito louco Ué, é montaria É o primeiro Pokémon montaria Que a gente conseguiu Ah, na verdade Tinha que ir na casa, né? Você me desculpa aí Eu não sei nem onde é que tá essa casa Onde é? A senhorita lembra? Não Era mais pra baixo Eu acho que é a primeira aqui do lado Do centro do Pokémon Nossa, beleza Incrível Quero demais esse Bulbasaur Ganhei um Bulbasaur Que level? Não sei, mas ganhei uma Pokédex aí Põe na PT Eu vou pôr alguém de castigo Hoje à noite, viu galera Capturando 50 Pokémons Pra pegar esse Charmander Aí no próximo episódio A gente vai ter um Charmander Prometo pra vocês Você tem alguma sugestão De alguém Pra fazer esse serviço Em prol da comunidade? Hum Nem ideia Isso, obrigado E agora? Fechar os 50? Não? Não, agora a gente vai Tem que ir lá no Bil Você ficou pra trás aí, né? No Bil? Sim Tem que pegar a rota pra direita ali Senão a gente não consegue Seguir a cidade Você que me sumou, não? Não Eu não mexi no controle Eu não sei Kuchou se não juntas ainda Tô capturando Pra ajudar aí Quem tiver que fazer essa quest depois Beleza Beleza Pelo menos foi Ganha muito Pokébola nesse jogo, né? Você vai lutando com o treinador Ganha Pokébola demais Hoje a gente não perdeu nenhuma captura Simplesmente O jogo ou entrou num modo muito fácil Todo mundo ficou dentro da Pokébola Não quebrou uma Pokébola ou quebrou? Não Tô level 14 Ela tá level 14 Nada Tipo, sabe aquela Pokébola totalmente inútil Ninguém precisava Não vai pegar mais um? Pode antes pegar, mas Pode esperar também Eu não sei se a gente tem que fazer todas essas batalhas Na verdade, talvez a gente pode fazer uma atalha aqui Todo mundo vai ver Depois eu vou voltar fazendo essas batalhas Mas só pra gente finalizar esse episódio em grande estilo E não dar um episódio muito mais do que uma hora Bom, enquanto esse bichinho aí A gente tem que dar um Double Kick E você pode dar um Swift nele, eu acho Não são os melhores Pokémons indicados aí contra o Sionix Mas é o que a gente tem Vai dar bom Vai jogar agora a Taylor Swift No Onix É uma Shurikin de Estrelas Fofas Uhum Deu, não é muito efetivo É o Meteor da Paixão 188 pro Mil e pro Bichinho? Muita XP, né velho? Tem hora que esse negócio é meio engraçado mesmo Tá, vamos lá Ó, esse treinador aqui Tem como evitar ele? Aquele de baixo tem Que a gente já evitou ele Então vamos lá Vamos direto no Bill Vou pegar só os que forem necessários mesmo Mas depois eu volto farmando todos eles Bird Keeper É o cara que burte as passarinhas Ó, se a gente tivesse um PJ foda A gente já tinha esse PJ, ó Que é um penteado do sertanejo A gente já era um cantor Sertanejo universitário foda Tô petão Olha aí, aquele que rapa na lateral Você gosta? Claro que não Nada contra Só não fica bom Meu cabelo tem que ser o maior possível, entendeu? Pra esconder e, tipo, sabe Ficar mais Se esconder atrás do cabelo O negócio não vai mudar 182 pontos de experiência Tioção82, lindo desse canal Seja muito bem-vindo Se você tá aqui pela primeira vez Tô muito feliz Você tá assistindo minha gameplay, viu? Valeu demais Ele tá prendendo o Thunderbolt No 21 Que desumilde Nossa, no lugar desse Kick Attack, né? Sei lá, ele tá meio físico Esse Pikachu Mas vamos de Thunderbolt Até porque é bonito pra caramba, né? O Thunderbolt Olha, não se esquece O Thunderbolt Olha o Miuzeira aí, ó Um episódio Ele subiu 14 níveis até agora Quem diria? Quem diria? Olha aí, derrotamos o Bird Keeper Joy Agora a gente consegue O menino mexe, hein? Ele mexe em sentido relógio? É Calma aí, então Tem como fugir dos dois Que é... Agora! Aqui acho que não tem como fugir dos dois não Só de uma É assim que foge de treinador Você vai contornando os NPC Mas não recomendo, não Olha quem tá aí Já pensou se a gente tivesse um Squirtle? Que louco que seria Mas vai chegar no Squirtle? Eu já tô adiantando, hein? Vai pedir 70 Pokémon Tá tudo bem Vai falar assim, ó Se não tiver certo... Se entrega esse jogo com 100 Eu não lembro se tiver Será? Até mais Vamos ver Vamos ver Ó Aí na hora que volta na gameplay O Pikachu tá nível 40 Tipo assim Vai, tio Sam Você jogou muito fora, né? Aí parece Longe das câmeras Não Fui muito com sede ao pote Daquela Pokébola ali Não precisava Às vezes eu acho que eu sou você Que eu tô andando com você E eu, na verdade, tô batendo a cabeça Na parede de grama Confesso Entendi Mas eu acho que as pessoas Estão assistindo Devem estar vendo isso Algumas pessoas Devem ficar mais Vidradas aí No movimento de Andréa Terezinha Fica Deu só o NPC A fonte A sombra do Mew Tá meio pixelada Tá vendo que do seu personagem É perfeito Do meu personagem É perfeito A sombra do Pikachu Tá meio pixelada também Dos Pokémons Não tá tão legal Olha É É meio zoado, né? Eu vou dar um Thunderbolt Porque eu nunca vi um Thunderbolt Na minha vida Nesse jogo É bonito, mas Não Eu prefiro O Zip Zap O Zip Zap é mais imponente mesmo É mais porradão Mais Naruto Naruto na veia dos irmãos Naruto na veia dos irmãos Chico Brow Chico Bray Olha o Bulbasaur aí Já querendo virar um Livesaur Só que falta muito Que level? 16 Tá quase Thunderbolt Tá na hora do eu explodir o Speed Vamos manter o Thunderbolt Porque agora era a hora certa De usar o Thunderbolt Aí Ele usou o ataque rápido Aí tem uma camada de prioridades Acho que tem Mas o chapéu tá bonito O chapéu tá bonito O chapéu tá bonito Falando nisso aí Toy Story 4, hein? Galera fez o rolê lá E junto com Toy Story 4 O que a Warner fez? Opa, vocês vão lançar esse trailer aí De Toy Story? Nostalgia? Criançada? A galera gosta desse filme de criança? Pikachu Então beleza Vamos Detetive Pikachu No mesmo dia Sabe o quanto que vai estrear? No mesmo dia Mesma época E qual é o trailer Que tá com mais visualizações? Não fiz essa pesquisa ainda Deve ser o Ixi, esse Future Man Será que tem um campo de dele? Não tem Ele vem calmo Sossegado ali Com as iscas dele E aí galera Quando vocês pescam? Vocês gostam de pescar com o que? Não pesquem Eu gosto de pescar com salame É uma judiação dos peixinhos O que? Salame Presunto Eles comem Pega um pedação Fatia Aí eu coloco aquela boia Aí eu encho a boia de ração Na hora que joga Vem um monte de peixe Eles comem ração Come ração Opa, isso não é da ração Aí puxa a vara Tchau É muito bom pescar Que isso Mas a gente solta o peixe Eu já fiz isso O que? Ele voltou boiando Mas você deve ter matado Óbvio que eu matei O anzol saiu pelo olho dele Ah, mas pô, né? Caramba Olha Ah, eu nunca mais pesquei Na minha vida Mas eu nunca fiz isso Na vida Eu nunca fiz Eu nunca consegui Fazer essa Não, é uma judiação, gente Mesmo pescar O Sontá Pensa Fora o bichinho Mas ele se alimentou Ah, tudo bem Mas é bom pescar Dá um pedacinho de pão E depois de ser a porrada Mas eu gosto Mas eu não gosto Mas eu não gosto, né? Mas é tão bom pescar Faz bem Tem que poder pescar Alguma coisa tem que me permitir pescar Eu não sei Se você gosta de pescar E já enfrentou essa discussão várias vezes Coloca aí na descrição do vídeo As suas explicações de... Baixa um joguinho no celular de pesca É exatamente a mesma coisa Aquele... Como é que chama? Opala? Rapala Rapala Chama Rapala Olha lá aquela bichinha Que você gosta de treinar Contra ela Olha lá, já Achei um Luri Seja lá o que for Luri Vamos logo falar com o Bill Pra gente finalizar o objetivo Desse episódio Que a gente vai poder depois seguir Aqui, ó Bom, a gente tá aqui No meio do laboratório Loucura, cara Ficou muito bem feito Muito, mano Caramba, mano Muito louco Olha esse cenário, velho Igualzinho As cara acham de perna Tipo É igualzinho assim É diferente Mas, pô Olha o Pikachu Vem um negócio diferente aqui É um Pokémon? É Olha, tem um Nidorino Ficou em pé o Nidorino Ha Eu sou um Pokémon Não, não Quero dizer... Bom, eu sou o Bill Eu me chamo Bill Eu sou tipo O verdadeiro fanático O True Blue Pokémon fanático Ei Você tá meio incomodado Com esse aspecto aqui Meu Bom, eu não tô brincando com você não Bom, é um experimento Que foi uma combinação Com o Pokémon Então Bom, sobre isso Me ajude a sair daqui Sim Bom, então eu vou entrar Dentro desse teleporter E vai ter uma separação De células Um sistema de separação De células Você vai ativar ele pra mim Você pode fazer isso Daquele computador ali, ó Você consegue fazer isso Pra mim, beleza? Então vamos lá Tô contando com a sua ajuda Caramba Esse Nidor Fumeta É Mais ou menos isso aí Pesado Olha, foi pra lá Beleza? Não estrague tudo, hein É só apertar o botão Vamos lá Comecei o lance De separação de células CG Olha só Aquela coisa de, né Pra mostrar cientista Mostrar laboratório Tem que ter raio Tem que ter explosão Aqui não Olha o Nidorino Agora saiu e falou Nidorino, caramba E olha o Bill aí Olha ele aí Sabe o que é o foda? O Bill da carta Ele tá com essa aparência O Bill da carta Que vai sair agora Na coleção de Abril ou Março No Japão Ele tá com essa aparência E ele tá meio diferente O Bill aí Uhau Obrigado, cara Camarada Te devo uma Bom, vamos lá Problemas dentro do navio Antes de poder sair de Vermilho Então agora A gente ganhou o ticket Deixe pro navio E essa é a nossa próxima missão Cerulha vencida Caverna do Mewtwo A gente não pode fazer nada agora Não tem mais nada que fazer Pegamos o Bulbasaur Acredito que agora é só Partir pro rumo de Vermilho mesmo E finalizar essas coisinhas aqui Por aqui, beleza? A gente vai fazer isso em off E enfrentar esses treinadores Que ficaram aqui E pegar um ou outro Pokémon Mas a gente volta Pro próximo episódio daqui De Cerulha mesmo E eu mexi aqui a Pokébola Pra gente Porque o cachorro tá muito feliz Aqui do eu ter brincado Eu entrei sem querer Mas agora Agora tem que brincar Agora tem que brincar É tipo quando você pega A coleira do cachorro É Só pra mudar de lugar E ele te olha assim Tipo Passear, passear, passear Aí você fala Não, eu só queria Por ali Não tem como Aí você coloca a coleira E nem você sai Até spin e volta Cara, tá muito ruim Aqui esse sensor de novo Tá muito sensível É porque Ele é um bichinho Pequeno na sua mão Entendeu? O movimento tem que ser pequeno Mesmo pra fazer Esse carinho aqui Não é um carinho assim Olha lá Tá olhando pra sua mão Tipo Cara, o que você tá fazendo? Tô aqui Isso Porque o cachorro dorme mesmo Ele não sabe o que faz Ele não sabe o que faz Você quer tentar? Vai lá, Moisés Aqui é o desafio ao vivo Pro Moisés Vai, vamos lá, Moisés Tá, mas Primeiro Você tinha que me deixar a mão ali Não É gente, tá bugado Muito obrigado a vocês E a Andrea A Andrea não vai despedir de vocês Porque ela não consegue Tá bom? Moisés Tudo de bom pra vocês Aquele abraço Fiquem com Deus E bro Fish dos drogas Pra esse ar Tamo junto Valeu demais Uh Léo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri